O presidente da UCIDE iniciou esta sexta-feira uma visita de três dias ao SAL. Além de visitar comunidades e instituições para tomar pulso à dinâmica da ilha, João Santos Luís preside este sábado a primeira Assembleia Regional do Partido no SAL. João Santos Luís iniciou a sua visita pela cadeia central do SAL. O líder da UCIDE diz ter saído com uma boa impressão da estrutura física mas registou em conversa com a direção que existe um déficit de recursos humanos naquela unidade prisional. Quer seja o número de agentes, como também o próprio staff, algum déficit em termos de staff, o rácio agente recluso é muito alto. Aqui na cadeia central do SAL nós temos somente 24 agentes para 259 reclusos. Portanto, o rácio é extremamente elevado. Nós iremos, juntamente do governo, para melhorar efetivamente este rácio. Mas também verificamos que o Plano Nacional de Reinserção Social não tem vindo a ser colocado em prática na íntegra. E nós iremos exigir do governo, porque de facto existe esta necessidade. O presidente da UCIDE, que apenas se inteirou do funcionamento da cadeia, promete numa próxima oportunidade conversar com os reclusos para também se inteirar das suas preocupações. Da cadeia de Terra Boa, João Santos Luís, seguiu para o bairro de Alto Santa Cruz. Além de contactar as comunidades, nesta visita de três dias ao SAL, o líder da UCIDE também terá encontros com empresários locais. Porque nós pretendemos também fazer um follow-up do que nós vimos há três meses atrás aqui no SAL, em termos de, digamos, funcionamento e de implementação de projetos por parte de privados, quer na parte agrícola, como também na parte da exploração do SAL, mas também em outros projetos privados, nomeadamente a pesca industrial, que nós temos conhecimento, e também, portanto, da exploração do espaço aéreo, através de introdução de unidades, aparelhos, aparelhos aéreos para fazer ligação entre as ilhas. Porque se não tiver tido evolução, nós iremos novamente falar com o governo, através do Parlamento, e pressionar para que o governo tenha mais atenção à Ilha do Sal. Este sábado, o líder da UCIDE preside a primeira Assembleia Regional do Partido na Ilha do Sal.